Rainha das noivas, hora de fazer aquele garimpo pra casa que a gente ama, garimpo não, aquelas comprinhas maravilhosas e eu quero começar por isso aqui ó, quem não quer ter uma roupa de cama sim na sua cama, isso aqui tá um mimo não é? E o que é aquela cama toda da Trussardi que está na vitrine? A cama da semana arrasou, como sempre as meninas têm o maior bom gosto e vocês sabiam que elas ajudam vocês na hora de escolher e compor uma cama? Pois é, dentro do seu orçamento e hoje eu vou mostrar algumas novidades em decoração que chegaram aqui, como essa linha de cestaria, eu adoro uma cesta e eu acho que elas são perfeitas pra usar de cachepô, pra usar pra enrolar as mantinhas, colocando do lado do sofá, pra colocar revistas, enfim, as cestas são super úteis e decorativas e eu adorei também esta aqui ó gente, metal ó, olhem que graça, isso aqui a gente pode fazer pra agrupar copos, louças, quando tu vai fazer uma janta americana, enfim, tem muitas utilidades, aqui na Rainha das Noivas a gente encontra muitos objetos de decoração e chegou uma linha pra banheiro muito interessante, não só pra banheiro, mas pra outras utilidades, mas eu vou começar mostrando essa linha aqui de banheiro, que tem o porta-toalhas que vem em ouro e no grafite, a bandejinha pra gente colocar o sabonete líquido, alguns utensílios em cima da bancada do banheiro, olhem essa saboneteira aqui, que linda e que decorativa, isso aqui é bacana também até pra um presente, essas bandejinhas aqui eu adoro, pra colocar perfumes, colocar o cheirinho, enfim, elas tem muitas utilidades e olhem esse porta-guardanapos que legal ó, porta-guardanapos de papel, isso aqui é muito bacana, ele tem também dourado e a Rainha recebeu muitos objetos de decoração, então quando a gente pensa em dar aquela incrementada na casa ou então até dar um presente bacana, com certeza aqui na Rainha, na loja Conceito a gente encontra a Rainha fica aqui na 24 de outubro, esquina Coquintino Mocaiuva e tem tudo, pra cama, mesa, banho, objetos de decoração enfim, a Rainha veste a sua casa e aí